Hey guys, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje, que foi tema sugerido por vocês, vamos falar um pouco sobre essa dificuldade que muitas pessoas enfrentam, eu já enfrentei isso, de como a gente se impor como católico, mostrar que nós temos valores, temos doutrinas, temos opiniões formadas, valores, e conviver com pessoas diferentes, religiões e opções sexuais e por aí vai. Então, é algo que está sendo bem discutido e é muito assim, difícil, especialmente para uma pessoa que talvez naquele momento não sabe como agir, como amar aquela pessoa, mostrar que ela não está julgando, mas que não concorda. Então, como católicos, nós vamos ver no YouCat, que fala uma linguagem mais simples, no artigo 136, e aqui, claro, fala das religiões, mas a gente coloca nessa questão para poder introduzir na nossa reflexão que não vai restringir só em questão de religiões diferentes, mas também em estilos de vidas, opções sexuais diferentes, tá? Como vê a igreja e as outras religiões? A igreja respeita tudo o que de bom e verdadeiro tem as outras religiões. Estima e apoia a liberdade de religião como um direito humano. Não obstante, sabe que Jesus é o único redentor da humanidade. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a partir disso, do que o Catecismo fala, a gente já vai vendo para tudo, né, na nossa vida. Nós que somos amados por Deus, quando nós temos essa verdadeira amizade com Ele e realmente recebemos esse amor, a gente quer transbordar. Então, a gente transborda para qualquer pessoa. Então, nós não devemos julgar, primeiramente, porque um ateu pode ser muito melhor que um católico, um católico pode ser muito melhor que um budista. Essa questão, eu falo também como experiência própria, por quê? Porque eu amo estar com pessoas diferentes. Claro que eu quero estar com as pessoas que têm a mesma fé, porque eu preciso estar também, tem que ter esse equilíbrio, né? Mas eu amo, amo, amo estar com pessoas diferentes. Não sei porquê, mas eu acho que elas também me enriquecem, mas não quer dizer que mudem meu pensamento, meus valores, minha doutrina, o que eu acredito. E eu acho muito legal a gente já comece uma amizade, alguma coisa com alguém que tem uma opção sexual diferente, que tem uma religião diferente. Claro, não de um jeito direto, mas já mostrar, já se posicionando como católicos, que têm seus valores, seus pensamentos bem firmes. E claro, é sempre importante a gente ler e tudo mais, mesmo se você é uma pessoa como eu que não gosta de debate, pelo menos saber o básico, por que a gente acredita nisso, por que é inútil você estar numa religião e você não saber o porquê que você não concorda com aquilo ou com aquilo outro, né? E nós temos que ver essas pessoas como elas também têm que... Precisa nos ver, né? Pra vocês não acharem que eu só tô falando deles como se eles fossem pessoas diferentes e eu sou a perfeita. Não, eu digo diferente nesse sentido que também, pra um budista eu sou diferente. Uma pessoa diferente, né? Com valores diferentes. Então, todos nós temos que nos olhar como seres humanos, temos que olhar a alma um do outro e não o que a pessoa é. Isso não quer dizer que eu vá concordar com tudo. Concordar e respeitar são duas coisas diferentes. Eu tenho que respeitar, mas eu não tenho que concordar obrigatoriamente, certo? É algo que as pessoas ainda não estão entendendo e nos acusam e nos julgam muito. Aí, nós temos que nos amar, saber, caramba, ele é meu irmão, ele é filho de Deus, eu que acredito em Deus, eu que acredito que eu sou filha de Deus e todas as pessoas que estão ao meu redor, independente dos seus valores, das suas decisões, das suas escolhas, são filhos de Deus. Então, é ridículo eu ir fazer minha oração pessoal todo dia, eu ir pra miss todo dia, eu falar do amor de Deus, dizer que eu experimentei do amor único, apaixonado, incondicional e depois eu não amo aquela pessoa e já julgo. Mas nós temos que aprender a conviver sim e mantendo nossos valores firmes, doutrinas firmes, já se posicionando, pedindo o Espírito Santo que já desde o começo de uma amizade, de um relacionamento, a gente já se posicione como católicos, de um jeito legal, falando de um jeito, né? E o Espírito Santo, ele vai guiando, galera. Eu não sou melhor que essa outra pessoa, essa pessoa não é melhor que eu e nós somos necessitados do amor de Deus. Pronto. E eu acho que isso, o amor converte uma pessoa, né? Que eu vou amar porque eu quero que essa pessoa se converta pra minha religião. Mas eu acho que a gente vai tá vivendo verdadeiramente o primeiro mandamento, o segundo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, né? Ser o feliz terceiro. Então, é basicamente isso, gente. Não tem uma receita, não tem nada disso, mas é você amar. Mas se posicionar, pelo menos o mais rápido possível, saber as conversas que você vai ter com essa pessoa e realmente derramar o amor de Deus. E eu acho que é isso que atrai o homem, um coração, né? Puro e que quer amar o outro. E o outro vê isso. Quando você é diferente, quando você tem realmente uma relação com Deus, quando você realmente vive seus valores, não pela lei, mas verdadeiramente, as pessoas de fora vêm. Você não precisa concordar com pensamentos diferentes pra você se incluir ou pra você ser aceito. Nada disso. Você, na verdade, prova a Deus que você o ama de verdade quando você permanece com sua doutrina, com seus valores. Mas prova muito mais a Deus o quanto você o ama, amando ao outro. E defendendo o direito humano dessa outra pessoa. É isso, gente. Era uma partilha que eu há muito tempo já queria fazer também. Porque realmente é algo que tem tocado muito na minha vida. E esse assunto tem me levado muito pra Deus. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Que tenham entendido um pouco do que eu acho sobre isso. O que a Igreja Católica fala. E não esqueça de curtir, de compartilhar e mandar seus temas, temas diferentes, legais, pra gente bater um papo, tá? Se inscreve no canal e me siga nas redes sociais pra saber sempre de todas as novidades. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!